E aí pessoal, beleza? Pessoal, é o seguinte, eu venho desejar pra vocês um feliz 2020, tá? Todos vocês estão aqui no meu coração, amo todos vocês. Pessoal, é o seguinte, eu venho dizer aqui que o vídeo de hoje, tá? Ele chegou até a mim, os relatos, devido a um colega meu que tinha amizade com essa outra pessoa, tá? Aonde eu fui até essa pessoa, conversei com ela, ela não quis dar entrevista devido a objeção do acontecido, tá? Eu fui até o local, realmente, aconteceu agora, tá? Ele me passou o que aconteceu, eu já corri, fiz a filmagem, tá? E vocês vão estar assistindo aí, certo? Então o que acontece? A gente caiu tudo lá, enquanto ele saiu correndo devido o que aconteceu com ele, ele se machucou, tá? Vocês vão estar vendo lá o local como ficou, certo? Então nós vamos estar aí, espero que vocês curtam o vídeo, beleza? Um forte abraço de Ulysses Deadline, vocês estão aqui no meu coração, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto